Bem-vindos ao Vulcões Info, a grande erupção do vulcão Tonga, um evento natural de proporções épicas. Em 14 de janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Hatai, localizado no arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico, entrou em erupção de forma explosiva. A erupção foi tão poderosa que foi ouvida a mais de 10 mil quilômetros de distância e gerou ondas de tsunami que atingiram todo o mundo. Formação do vulcão O vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai é um vulcão submarino formado por duas ilhas vulcânicas que se fundiram em 2015. A erupção de 2022 foi a primeira grande erupção do vulcão desde sua formação. A primeira ilha Hunga Tonga surgiu em 1991, após uma erupção vulcânica. A segunda ilha Hunga Rapai surgiu em 2009, após uma outra erupção. Em 2015, as duas ilhas se fundiram, formando uma única ilha, Hunga Tonga Hunga Rapai, erupção de 2022. A erupção de 2022 começou em 14 de janeiro, com a liberação de cinzas e vapor d'água para a atmosfera. Em seguida, o vulcão entrou em erupção de forma explosiva, gerando uma coluna de cinzas que se elevou a mais de 58 quilômetros de altura. A explosão foi tão poderosa que foi registrada por satélites e estações sísmicas em todo o mundo. As ondas de tsunami geradas pela erupção atingiram as costas de Tonga, Fiji, Samoa, Austrália, Nova Zelândia e outros países do oceano passivo. As ondas chegaram a atingir 50 metros de altura em Tonga, causando grandes danos à infraestrutura e à população. Consequências da erupção A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai teve consequências devastadoras para a Tonga e para as ilhas vizinhas. No próprio Tonga, a erupção causou a morte de 3 pessoas, deixando mais de 80 mil pessoas desabrigadas e causou danos significativos à infraestrutura local. As ondas de tsunami geradas pela erupção também causaram danos significativos nas ilhas vizinhas. Em Fiji, a erupção causou a morte de uma pessoa e causou danos a mais de 3 mil casas. Em Samoa, a erupção causou danos a mais de mil casas. Meus amigos, não se esqueçam de deixar um like aí e se inscrever no canal, assim vocês estão ajudando o canal a crescer. Impacto Global A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai também teve um impacto global. A coluna de cinzas e vapor d'água lançada para a atmosfera obscureceu o sol, causando um declínio na temperatura global. As cinzas também bloquearam a luz solar, causando um aumento na concentração de ozônio na estratosfera. A erupção também causou danos à camada de ozônio. As cinzas lançadas para a atmosfera reagiram com o ozônio, causando um buraco na camada de ozônio. Limpeza e reconstrução As autoridades de Tonga iniciaram os trabalhos de limpeza e reconstrução do país após a erupção. Os trabalhos de limpeza foram realizados com o auxílio de equipes de voluntários e de organizações internacionais. Os trabalhos de reconstrução foram realizados com o auxílio de financiamentos internacionais. O Banco Mundial anunciou um empréstimo no valor de 100 milhões de dólares para a Tonga ajudar no processo de reconstrução. Conclusão A grande erupção do vulcão Tonga foi um evento natural de propulsões épicas, que teve consequências devastadoras para a Tonga e para as ilhas vizinhas. A erupção também teve um impacto global, causando um declínio na temperatura global e danos à camada de ozônio. Um dos curiosos O estudo revela que esta erupção causou um aumento sem precedentes da massa de água estratosférica global em 13% em relação aos níveis climatológicos. E um aumento de 5 vezes na carga de aerosóis estratosféricos, a maior nas últimas 3 décadas. Através da combinação de dados de satélite, incluindo dados de satélite Aeolus da ESA e de observações terrestres, a equipe descobriu que, devido a altitude extrema, a pluma vulcânica circundou a Terra em apenas uma semana e que se dispersou quase de polo a polo em 3 meses. E assim encerramos mais essa história de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima.